Já viu com quem estão falando, seus seres inferiores? Puxa vida, essa coisa fala. Ele parece um sapo. Um delicioso sapo. Sabe com que fica bom? Vá a merda. Sim, é isso mesmo. Se suas famílias não fossem nobres, não teria que ser obrigado a aturar vocês. Tá, como se você fosse muito importante. É claro que sou importante. Sou o poderoso troll. Tá mais com cara de idiota? Como é que é, seu filhote de morcego? É, estamos esperando você avidamente para a festa de amanhã. Está bem, mas a conversa ainda não acabou, seus monstrinhos. Quero falar com você. Inventor, certo? Você tem hormônio masculino aí. Eu preciso dele para aumentar meu. Bem, não importa. Preciso disso para salvar meu noivado. Tudo bem, mas recomendo usar com cuidado. A Mauricinha está prestes a ver o maior macho de todos. O grande Justine. A Mauricinha está completamente tarada por você. O relacionamento desse baitola com o Justin vai ir pra merda. Escute. Quero detonar a Mauricinha, mas não quero que aconteça nada ao Justin. Eu ainda amo ele. Não esquenta a cabeça com isso. Só apareça peladão na festa. E com a coisa dura. Ai, mamãe. Não quero ser macho. Quero continuar sendo bicha. Se Justin descobrir que levanta o pau para as putas, ele não vai querer mais nada comigo. Tenha calma, filho. Digo, filha. Deve ser coincidência. Verdade, a bunda gorda sempre pareceu macho mesmo. Mas quero tirar a prova. Podem me arranjar uma revista de mulher pelada. Se ver uma mulher pelada e me der vontade de vomitar, então estou normal. Eu tenho uma revista cheia de mulher pelada. Divirta-se. Então, Mauricinha. Está com vontade de vomitar. Para mim, parece que ele está descabelando o palhaço. Ai de mim. Essas putas estão me dando tesão. O que digo para o Justin agora? Bem, pode dizer para ele que virou-se patão.